Música Enquanto o jogo não começa, vamos ouvir aqui rapidamente o Kleber Pereira, personagem desse jogo aqui. Kleber, como é que é estar na artilharia e o time do Santos na vice-lanterna? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente penso sempre no prazo do grupo, né? Se a coisa não está saindo bem, tomara que possa melhorar. Já melhorou um pouco, tomara que a gente tenha mais um pouco de atenção nesse jogo. Se Deus quiser aumentar a artilharia aí, não só aumentar, como principalmente tirar o Santos dessa situação. E o Guilherme, que é seu amigo, que também está ali na cola? É um maranhense, outro que está lutando na vida aí para conseguir seu espaço dentro do futebol brasileiro. Tomara que seja uma boa partida, tomara que o Santos possa jogar bem hoje, com todo respeito ao Cruzeiro e conseguir a vitória. Com tanto de amigos aqui, viu, Jota?